Música Atualmente nós oferecemos quatro cursos de língua estrangeira, os cursos de inglês, francês, italiano e espanhol. Música As inscrições elas acontecem no início de cada semestre, elas são divididas por dias diferentes de diferentes categorias, né? Para a comunidade universitária, comunidade em geral, comunidade de letras, professores e funcionários e também divididas por línguas. Música Temos em torno de 1.500 alunos, então ele é um projeto de grande alcance. Música Vou repetir tudo, né? Música